Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos estar dando continuidade a série que vocês amam, que vocês camam, que vocês adoram Cheater Analisa E no vídeo de hoje vamos estar reagindo ao menino Kiwi Ao vídeo 27 kills em uma rank de levei o time na mochila Mas antes não esquece, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nada E se você é novo aqui no canal e não sabe nada do que eu estou falando nem da série A série é basicamente um react A diferença é que eu estarei analisando as jogadas Individuais, coletivas, erros do time inimigo Ou rounds que acaba perdendo ou ganhando E eu vou dizendo o motivo disso tudo, ok? Sem mais delongas, bora porque realmente importa Já está indo para o B aqui É, estou lá onde sobrou Olha a fumata! Cuidado com seus olhos! Vai arruxar essa garagem aqui Fogo no buraco Fogo no buraco Tranquilo, entrou um quarto azul 2 Mais um, entrou agora Caralho, não entrou isso, caralho Mais um, mais um vai entrar a porta azul Mano, de verdade, velho Da onde veio aquele cara? Por que ninguém que veio da porta? Estava vendo todo mundo enfileirando, todo mundo morrendo Por que ninguém da porta, tipo, foi lá e mirou nele para matar, velho? Ele levou quatro, mano E nenhum dos caras, tipo, virou para trocar tiro com ele What the fuck? Que isso? Joga sozinho aí, irmão Olha o TF10, olha o TF10 O cara está falando, você come smoke, moleque Tipo, dava muito bem para enxergar ele ali, velho Ele matou realmente 27 nessa sala, velho Cuidado com os seus lágrimas Vem, 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 vem Domine o meio Só está segurando Fica marcando buraco Só tem que tomar cuidado para os caras não dar pé nesse meio Ninguém marcando o B, ó Ficando safe Ó, o cara do time já falou O B está livre lá O cara que estava buraco vai lá, provavelmente, marcar o B Ai, tem meio, ai, caralho Tem A, tem B, quer dizer Ó, tem no B Eu vi o aqui dando pé Ó, o que que ele ficou fazendo aqui, ó Em vez dele querer já, tipo, sair rushando em meio de ser smokes, caralho Olha o minimapa Tipo, o time dele está dando backup da base Então, tipo, ele está esperando o time dele ter contato Para provavelmente ele avançar aqui Beleza, Luciano Ó, já olhou quase de novo Agora ele vai, ó Depois que o time dele teve o contato Ele vai, ó Aí é onde, tipo, o cara do segundo andar nem estava esperando já Aí ele vai lá e consegue matar os dois Esse último está no quadrado Ó, está esperando o cara do respawn abrir O cara do respawn abriu junto com ele Conseguiu o terceiro aqui, ó Joga dentro da smoke, mano, e apelando Mas o smoke nem era deles, velho Mano, é o que eu falo, cara Tipo, eu jogo a rank, velho Mano, smoke é amarela, velho Desde, sei lá, velho 2015 eu falo isso nos vídeos, mano Smoke é amarela Tipo, mesmo que a pessoa use 16-bit, laçoate, lente tripla, velho Vai dificultar a visão com smoke amarela Agora, tipo, os caras ficam usando smoke cinza Cara, tu não está em x5, tu não está em camp É rank, velho, vale tudo Para de ser mongolite Compra smoke amarela Cara, provavelmente Esses malucos que estão jogando contra aqui Acho que eles não estão, tipo, em time fechado Algo do tipo, porque sinceramente, velho Ele está pegando uma skill bem fácil aqui nas partidas Por que, velho? Ele smoke o meio Ele faz padrãozinho meio Tipo, ele smoke a banga Fica de marcar no avançado Ok Daí, Nevalauaca, RJ Foi avançar, avançou sozinho meio No meio da smoke Seu, tipo, visão nenhuma de nada E morreu pra ele Literalmente deu um kill fácil Aí, beleza Outro que rushou o B, ok Só que, tipo Esse cara que rushou o B Necessariamente ele não precisaria ter comido rua Bombe tá dominado Espero o time chegar Você não tá jogando contra ouro Você não tá jogando contra platina Tá ligado? Você tá jogando com pessoas Tipo, tem uma noção de jogo E não tá andando full W Mirando pro chão É esses mole aqui Que os cara dão Que só Vai dando kill pro cara, velho Eu achei que o que eu ia ver nesse vídeo Ele rushando e tal Esse tipo de coisa Mas eu tô vendo o contrário Ele só marcando Tá ligado? Ele ganha posição e marca E espera erro do time inimigo E é isso que o time inimigo tá fazendo Tipo, muito erro Tá ligado? Erro bobo É por isso que ele tá ganhando Tanta kill assim O primeiro round já explica tudo Meio um Subi no goi Esquerda listo já Boa Ah, mano Depois O cara buga passo No telhado Os caralho E quando ele desce Anda shift E nem mira Ele nem mira pra ali Ele fica andando Olha pra parede Jogando sim Porque eu vou fazer uma sarinha Vai na rock Esse ganhou na mira Só que tipo Poderia ter perdido Esse round também Cara, ele faz a mesma jogada Todo round E os caras caem Nessa mesma jogada De novo, cara O cara faz a mesma jogada Todo round Cara, não é possível Que ninguém lá Tenha uma mentalidade De falar, caralho O cara vai fazer a mesma coisa Já vou cravado ali Esse O cara só pega Olha aí Não tô desmerecendo A jogada do kill E nem nada Os caras contra Tá vacilando muito, cara Que tipo Ele tá fazendo a mesma coisa Todo round, bicho Será que ninguém Do outro time Ainda viu isso? O cara tá smokando Toda hora o meio O cara tá bangando Toda hora o meio O cara tá passando Toda hora pro buraco Pô, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar Meio de lado Toda vez Pra dar kill pro cara Mano De verdade, velho De novo Smoke meio Ah Finalmente Finalmente Um pensou Depois de 4 Um é onde Pensou em fazer isso? De já ir atirando ali? É isso aí É nem eu tô enxergando É o kill E o Z32 Provavelmente Eu ando aos 10 Errou o primeiro pulo Segundo Soltou o torço Isso aqui Que o time inimigo Podia ter fazido Tipo Ah não O cara tá jogando Uma calculadora Pra ele Meio Que eu ia do lado Dele dando tiro Ah, na moral Vou ter que voltar Isso aqui Pra vocês entenderem Porque velho De verdade Esses cara Que tá jogando Contra ele Por que não cai Contra ele Nenhum momento Olha só 1, 2, 3, 4 O cara Não mirou Pra ele Um fucking Segundinho O cara não teve O mínimo De reflexo Pra tipo Caralho Tô tomando tiro Do meu lado Velho Eu vou continuar Mirando reto Subindo rua Só entra pra mim Ah, mano Olha só Ó Ele deu a calma Eu tô subindo rua Já vai entrando o bombe Vocês podem ver Que tipo Foi um garagem E um corredor Então provavelmente Esse cara do bombe Vai ficar de lado Pra ele Saca? Então se esse cara do bombe Conseguir matar os amigos dele Ele consegue vingar Facilmente Porém Pode ter um cara base Aqui já do lado dele Pode meio que Minhar esse rush deles aqui Ele foi esperto Por que? Ele falou Caralho Tem dois meu time ali Tipo Já trocando o cara Quem tiver contra Tipo Ver que um cara morreu o bombe E o cara do bombe Não viu O Kiwi passando rua E comendo base Ele vai falar Pô Só tem dois bombes ainda E aí Agora O Kiwi pode surpreender Puxando base Dos caras Não sei se o cara Ignorei Ó Ele falou Ignorei Olha lá Já é comigo Meio que já surpreendeu O cara não tava esperando O cara já ia pulando Só que tinha um lá no fundo Então ele não conseguiu essa kill Só que aqui ele jogou mais inteligente Em vez dele querer voltar Pra picar de novo Pra tentar kill Ele resolveu valorizar Pra tá jogando com o time dele E esperando o avanço do time inimigo Então agora ele marota aqui na rua E vai esperar os caras jogarem Ó Já viu que tem um cara vindo rua Então o que ele vai fazer? Ele não vai abrir mira direto aqui Provavelmente Ou ele vai esperar Ou ele vai olhar pro minimap E ver a hora que um do time dele Vai abrir mira pra esse time inimigo Tem cruzado Tem dois aí Um na direita Ah tem um Ele só tá esperando Os caras rusharem Olha lá Maroto Aqui jogou muito A inteligência Agora esse aqui Ele já sabe que tá base Que é aquele cara lá Que tá calculando E pelo visto é freio Aquele cara que só anda shift O mapa inteiro Reclama do time B direto Já ouviu um cara garagem Ó Ele já vai avançando Ele já viu que tem um rua Tem rua é rua Então já não dá pra nem entrar de lá Caralho Tem um lá também Esse prefire foi guard Foi guard aqui Passa aí o tiro Resmoke já denunciou o cara Ele já sabe que tem Rola da rua responde Mais um lá Mais um lá Eu sabia que eu Mais um lá É Acertou lá 93 acertei Tira de novo Bala pra não é matou Vou achar na parte da zona aqui Ele denunciou posição Já sabe que tá entendendo bom O cara bangou Aí você tá enchendo o saco Vai esperar os caras abrirem O que ele fez? Ele poderia ter avançado E desfecido assim Só que o que ele fez? Ficou dando pre-fire Buscaram esse garoto novo E abriu pra ele E aí é onde os caras morrem Assim facilmente Eu não sei porquê Mas o pessoal da ranqueada Tipo Aonde vê tiro Tá abrindo mira Tá ligado? Às vezes pode ser só um baiter O cara pode tá baitando Pra vir outro surpreender Ficou baitando tiro Baitando tiro O idiota foi lá e abriu E morreu pra ele Caralho Tomou um capa Caralho O jogo dele travou Eu acho O cara banheiro Vai vir meu ouro Tem hora pra lugar Acorda Fazer umas paradas E pra frente Esperou o HE vim Hummm Essa Essa foi de fuder Agora tipo Como ele sabe que ele tá meado Ele não vai querer avançar Nem nada Tipo O que ele pode fazer O time dele Tá literalmente Indo lá pro B Então o que ele vai fazer? Esperar o backup do A Geralmente o cara Que ele quer avançar Aqui esse A Ele vai querer dar o backup Gosta Pra meio que Tentar marotar Ou surpreender E aqui é o Q Que vai ficar marcando Por quê? Porque ele tá meado É só ele jogar agora Na inteligência Provavelmente esse cara Não vai dar back aqui O time dele resolveu Virar pro A Agora aqui Ele tá esperando o C4 Chegar pra ele fazer A jogada junto com o C4 O cara encostou com ele Aí ele vai Só que o que ele faz? Ele não é Frey Ele sabe que ele tá meado Então ele vai na frente O cara que tá comendo as vidas Geralmente vai na frente Fazer esse enter Ele pode tentar minhar Matar Ou só morrer Pra pegar a informação E não foi o que aconteceu Tem que ser eu né cara Isca Acabou que a Isca foi sendo errada ainda Esca tem que classificar Não tem certeza Esca tem que classificar 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 O cara deu a calca Vai mirar meu Caralho, time inteiro lá suar Dá pé da pé Rapaziada Tipo Eu vejo muita gente Abaixando o boneco de costas E mirando pro chão Gente não é assim que dá pé Pra você acertar o pezinho de primeira Boneco agachado pra frente Do seu amigo Você tá aqui Seu amigo tá vindo Olhando reto Não precisa olhar pro chão Nem pra cima Olhou reto Seu amigo na hora que pular O boneco dele não vai voltar pra trás Nem nada Porque vai tá pulando em cima da cabeça E na cabeça Meio que dá uma estabilização assim E aí você consegue dar outro jump Quando o cara agachar de frente pra você E você for pular Você nunca vai errar Esse pezinho Manja Você nunca erra Quando o boneco tá agachado de costas Mirando pro chão Cara É a hora que o boneco fica voltando pra trás Toda hora Tá ligado Porque fica batendo a bunda do boneco Então é mais fácil você dar o pé de frente Não dá pra subir não Vai Ó Boneco E aqui ele falou Você tem que olhar pra baixo Mas na verdade não Vocês podem ver que tipo Algum vídeo meu Que eu dou pé pra alguém Vocês vai ver que tipo Eu nunca dou pé mirando pra baixo Eu sempre dou pé Olhando pra frente E aí as vezes o cara fala Ah pauzinho Olha pra baixo Não sei o que Eu falo Cara só sobe E tipo O cara sobe de primeira Tá ligado Ó E já sabe que tem as costas dele Ele tá meio que cercado aqui já Então tipo Não tem muito o que ele fazer O que ele pode fazer É tentar pegar essa aqui o meio Pra depois mirar as costas Mas tipo Sem descer Do pezinho Ele vai descer Só pra comer esse cara Então tipo Ele já comeu esse cara E já sabia que tinha a costa Então tipo Ele ganhando essa kill E ele avançando Ele vai pegar os caras ainda Vindo da garagem Tá ligado Que daí seria mais fácil Pra ele jogar Porque daí Não teria que se preocupar Com as costas agora Mas agora ele prefere Dar uma freada Porque tipo Igual eu falei Já sabe que os cara Vai querer Mas o cara Marcou C4 Não tinha vez C4 Os cara vai ficar Marcando C4 Mano Esse CB é show Joga shift Quem que é Estrifar Pegar info no shift É igual eu tô falando Tipo O kill tá jogando Benzão Só que tipo Olha essas kills Os caras totalmente abertos Os caras totalmente mal posicionados Tá ligado Esse John.cochetebr Cochete Ponto Interrogação Asterisco Hashtag Virgo Underline Traço Ponto Interrogação Cara Ele sabia que ele tava Minha Por que que ele vai Ficar de mira Com um cara Com 80 de HP Não vai matar Só se tiver De AWP Tá ligado Aí o cara Totalmente aberto Exposto Minha Os caras literalmente Tá dando kill Pra ele Tá ligado Tá deixando ele Pra armar kill Aí o outro Falava Valeu Você tá Atirando E nem me viu Moleque O cara tá Estrifando No shift Véi Quem que não vai Ver ele Pelo amor de deus Rapaziada Jogou a C4 Fez barulho Parou a caixa Pra conferir O cara literalmente Deu a C4 Agora vai jogar Num x1 Que nem era Pra ser um x1 Era pros caras Ter ganhado Esse round Aqui se eles Fizessem E vai insistindo Na B Acho que ele ia Ir pro A Mas vai tentar Surpreender ainda Caralho Ó Movimentação Em dia Véi Não fez barulho Nenhum Mas aqui ele vai morrer Pra esse cara Ainda Porque se ele Fez 27 mil Porra Caralho Capa Atrás de capa Vai ficar nerdando Agora Esperando no avanço Round decisivo 5x5 O que eles podem fazer Esperar um erro Do time inimigo Que é o que literalmente Os caras só fizeram Até agora Só erraram Tá ligado Que é por isso Que ele formou Tanta kill Lógico Não tô desmerecendo Ele tá jogando muito Tá ligado Tá jogando muito bem Só que cara Vamos concordar Os caras Do time inimigo Tá literalmente Ó Me mata aí E é o que eu falo Pra muita gente Cara As vezes não é nem mira Tá ligado Que decide É inteligência É noção Tanto é que naquela série Que eu já Que eu fiz Em 2017 Foi 2018 Eu era um mestre Era isso Era eu de AK padrão Entra bem Entra bem Sem capacete Sem nada Peguei mestre Tipo Jogando O de AK padrão AW padrão Sem VIP nenhuma Sem nada Provavelmente todo mundo Tipo Não é só ter mira Não é só ter bonequinho E várias armas Muitas vezes É jogadas inteligentes Os cara Muito pangolão Esse CB show Ele veio do meio Em nenhum momento Olhou a rua E ele de novo Já ia vir Andando shift Depois que ele pulou Percebe só Ele não ia continuar Avançando reto Ele ia andar no shift Esse aí foi o vídeo Do menino Kiwi Ele jogou bem Tá ligado Tipo Jogou muito Só que cara Principalmente GR Ele tava fazendo Padrão Toda hora Meio E os caras Do outro time Não percebiam isso Não sei porquê Aqui era uma partida Provavelmente top 100 E é o que eu falo Pra muita gente Cara Tem gente no top 100 Que não sabe jogar Tá ligado E tá lá por quê Por spamar a partida Só inicia 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 Afunda 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 Não aprende com os erros Não tá jogando bem Mas tá Tendo vitória Porque é carregado E aí vai subir no rank De pouquinho em pouquinho Mas aqueles caras Que insistem muito Então tipo Tem muita gente Do top 100 Que infelizmente Não mereciam Estar no top 100 A ranqueada do crossfire Sei lá Ela é bem desonesta Por conta disso Tá ligado Tem muita gente Tipo Em high elo Que não merece Estar em high elo Manja Mas fazer o que né Não somos nós Que escolhemos Com quem jogamos contra Nem no nosso time Como eu disse E ressalto Menino Kiwi Joga muito Se vocês quiserem Dar sugestão De algum vídeo Pra mim reagir Pra mim analisar Aqui Deixa aí nos comentários Certo Não se esqueça Deixa seu like Se inscreva no canal E o vídeo do Kiwi Estará aqui na descrição Vídeosão completo Pra vocês dar aquela moral Pra vocês entrar lá Comentar Deixar seu like Se inscrever no canal Dele Certo Porque pelo que eu vi Ele posta vídeo aí Toda semana De ranqueada E lembrando pra vocês O seguinte Se vocês quiserem Ficar shapeado Eu não vou ler na estileira Papo Já sabe né Dragonfarma Brasil Ponto Com E com o cupom D10GRAWINION Mais 10% De desconto Em toda a linha Dragonfarma Acesse aí na descrição Meu querido Acesse aí Eu vou esperar Acesse 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 Então é isso Tamo junto É nóis Quem todos com Deus Deixa seu like Comenta Se inscreve Ativa o sino E é isso Amanhã tem vídeo Ranc pra vocês Certo Tamo junto É nóis Valeu Falou E Fui Tchau Tchau